Música Olá pessoal, sejam então muito bem vindos aqui a mais um episódio de The Last of Us Estamos no episódio número 8, tínhamos ficado aqui com o Joel a apanhar um Molotov e vamos seguir exatamente daqui E vamos apanharmos aqui um Molotov do Beerlamp Ora, ainda não posso fazer faca mas já posso fazer aqui mais um kit médico E já posso fazer aqui mais um Molotovzinho Vou andar com a bisnaga, com a bisnaga na mão Aí com a minha bisnaga 11 bolas, muito fino Vá, bora lá O que é para aqui? Tem que olhar para mim? Antes Um mapa para ver os prelames Vamos lá Zoom Ok, girls... 4 anos Need up 8 segundos Firefly Team Ok, basicamente era... Vês? Não são os nossos Vês? Vês? Pá, aqui não há nada Opa, por aqui Vambora lá Vambora malta Pô, não, está ali um... Shhh... 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 Porra, estamos quase Vem calma Vem calma Toma destes Olha O jogo se lixa sempre É sempre a mesma coisa Ora Primeiro Para... Para te mover... Ok Silenciosamente Parece-me bem Esta lanterna Ok Se calhar é melhor... Ui... Nice Se calhar é melhor... Se calhar é melhor desligar a lanterna Carasso... Ah, se os bosta... Pimba... 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 Toma... Vem cá porrada... Pimba... Pimba... Aaaah... Não... Aaaah... Aaaah... Quando eles dizem silenciosamente... É mesmo silenciosamente... Ok... Estúpido... Vamos... Vamos... Mendo Finex... Ok... 3... Isto não vai dar para ir assim de Finex... Vamos apanhar aqui a garrafinha... E vamos mandar a garrafinha... Graças... Lá para o fundo... Que é para eles irem lá para o fundo... Isso... E vão as suas Finex... Através desta chanela... Venham... Através desta chanela... Através desta chanela... Acho que está mesmo aqui em cima de mim... Caraças... Está lá para lá para o fundo... Chaval... Está mesmo aqui em cima de mim Não corra, chavala Jesus Onde é que ela foi? Não é pensado A arena tessa Bora lá E agora? O que é que temos aqui? Temos aqui, tipo Vou saltar Tem aqui um gajo, achou Deixa-me mandar ela para o fundo Não sei se alguém percebe Estou rodeando deles Calma Não sei para onde eu entendi É mesmo assim Calma, calma, calma Vai para trás, vai para trás Isso Acabando de assustar-me Bora, bora, bora Com calma Onde é que está Ellie? Aqui E agora? O que era que são elas? Agora preciso de qualquer coisa para... Está aqui Está-se Vou mandar para ali Para o outro lado Isso Caralho Não sai daqui, mano E aí, vai cá Vai cá Vai Que bonito Isso Será que foi assim? Não Será que é que está mais uma coisa? Tem que poder apanhar Hum Não Não me parece boa ideia Mais um último caso Está ali mais É Isto Final Vem aqui Isto Por aqui Estamos quase assim Vamos Vamos Vai Vai Ganhar É É Porque Não Quais n o se Como querais ser Acontecer Bora Vou mandar para ali para o fundo Vê se olha Zuncan-se Calma, calma, calma Que este não quer sair daqui Vai para ali chaval, para ali olha Vais ou que? Deixa ela ver se o que eu sei passar por aqui Com muita calma Aqui mesmo em cima Calma, calma, calma Lá para o fundo Ui esta não anda Jesus 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 Será que eles vão atacar uma coisa Vem para aqui Vou tentar que mais volta Oi, 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 oi E agora? Eu nem sei para onde eu tenho de ir Eu sei para onde é que eu não tenho de ir Vá para ali Vê se eles percebem Então mano Cuidamento Eu, oi, oi, oi Mais um show. Jesus. Calma, calma, calma. Ei! Marga me chamou! Tumba! 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 Calma, calma, calma. Lá fostes! Eu já estou todo em cima de mim. Calma! Deixa-me chegar tudo! Uuuuh! Difícil, man! Preciso de uma faca para matar fertilamente, ok? Está-se bem. Bem, nós não vamos por aqui. Isto é muito difícil. Por aqui. Estamos quase a sair. Vamos! Estamos quase a sair. Calma, calma. Vamos dar a voltinha por aqui, mas é... Wow! Esta cabrona. Deixa-a estar. Deixa-a chorar. Aqui não há ninguém. Um caramelo. Vou mandar para aqui. Exato! Vamos! Melhor! Qual ali não é sitio? Ou é? Vamos para ali, que eu pirmo por aqui! Não! Aqui estou preso! Ora. Aquele zanho dai... Tão menos... Não me mata... F*** não... F***, furtivamente... Ah, já está... Ah, está tudo em cima de mim... Ah, iucarassas... F*** não... What the f***? Vai... Jesus Christ... Eu vou fazer a mod off mas é... Vamos... Isto é a última vez... Antes de terminar o episódio de hoje... Isto é muito difícil mesmo... Deixa eu deixar de estar... Isto não faz mal a ninguém... Eu provavelmente tenho que matar esta gaja... Furtivamente... Diga-se passagem... Tome mesmo da testa... Hehehehe... Shhh... Sleep and relax... Shhh... Calma... E agora... Vai-se mandar uma garrafita... Una botelha... Não... Isto não me chateia... Pergunta a ninguém... Vamos aqui ver o que é que se passa para aqui... Ora... Está-se bem... Faquinha... São mais que as mães... Calma chavala... Oh Tess... Estás a abusar... E depois... Um gajo chateia-se... Isto não me vou chatear agora... Lá vão... Isto um beijo... Vá lá para trás... Está-se bem... Estamos a ir bem... Definex... Vai tendo de apanhar... Qualquer coisinha... Isto não... Porra... Já estive aqui... Graças... Já vai ser assim que a jogada... Já vai ser assim que a jogada... Ah... Tentei... Tentei... Não era por ali... Pessoal... Vamos ficar por aqui para este episódio de hoje... Espero que tenham curtido... Não consegui passar... Vê-se para a semana... Para a semana... Amanhã... Vê-se consigo passar... Este... Esta parte... Que é um bocado difícil... Não se esqueçam de subscrever o canal aqui no Youtube... Façam-me desde já... Barra CCCobi... Façam-me subscribe... Partilhem também este e os outros vídeos nas vossas redes sociais... Com os vossos amigos... Procuram-me também no Facebook e no Twitter... Basta então fazer... Barra CCCobi... Daqui é tudo... CCCobi... O Renato... Fuiiii...